Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Namastê. Bom dia, galera. Namastê. Eu acabei de olhar o Pachanga agora. Aí tá a Lua e Mula no 14º dia da fase crescente. Prestes ao Gurupurna. Saturno tá em Diesta. Mula tá no Pada 1. Saturno tá em Diesta no Pada 4. Ou seja, eles estão bem próximos. Com uma conjunção bastante importante. Eu falei... É. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo. Eu não sei se eu já falei aqui no canal de uma maneira bastante clara, mas... Já faz uns 10 anos onde eu tive um incidente. Onde eu tava dirigindo... Andando de bike dentro do Túnel Princesa Isabel lá no Rio de Janeiro. Eu tava fora da ciclovia, porque eu já tinha meio que sido assaltado lá. Na ciclovia. E aí eu acreditava que eu era o super-homem. E tava andando umas 7, pouco da manhã, que é próximo do meu horário de nascimento. E... Tava andando na pista, porque eu achava um lugar seguro, porque era na direita, porque os ônibus saíam da Princesa Isabel e pegavam a esquerda pra ir pro Rio Sul, blá, 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 blá. E aí, nesse dia, o Saturno tava transitando em cima da minha... Tava no meu período de Sadesat. Eu tava entrando no período da Lua. E aí, o negócio não tava muito simples. E aí, uma van um pouco hiper-acelerada, louca, como os cariocas de uns 10 anos atrás sabem como é que era. Um ônibus também, com um sistema de ônibus que faz com que o cara tenha que rodar não sei quantas vezes. Juntou isso tudo num túnel escuro. E, bum, eu... Não tecnicamente fui atropelado, porque quem mais foi atropelado foi a bicicleta. Mas a minha mão esquerda foi arrastada no asfalto, teve um desenlovamento. Foram cenas fortes, tipo aquela do Exterminador do Futuro, que só fica a mãozinha, assim, sobrando. E o resto todo derreteu, mas, bom, foi o evento que marcou a minha vida. De lá, eu acabei entrando por um caminho que eu fui me transformando do economista lá, da UFRJ, da meio ambiente, economia e etc. Pro Thiago Namastê, eu fui fazer curso de... Como é que é o nome daquilo? Massoterapia Ayurvédica lá no Rio de Janeiro. Com o Luiz Otávio, no Espaço Saúde. Aí, depois eu fui fazer o curso de formação com o Dr. Ruguinho em Paraty. As coisas meio que alinharam. E, como o Diesta, que é onde o Saturno está agora, é a Nakshatra do Mautama Karaka. Eu falei, é. E ele meio que está relacionado com isso tudo. Eu falei, bom, acho que cabe, nesse momento, abrir um novo portal de informação. Tanto da minha vida pessoal, quanto também de um tema que ainda é pouco conhecido no Brasil. É uma medicina indígena. Eu acho que em algum vídeo eu já cheguei a falar um pouco sobre Ayahuasca. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Kambu. Jaya, Jaya, Shiva, Kambu. Bom, primeiro é que o Ayurveda não é uma medicina única e exclusivamente dentro do contexto cultural da cultura védica original. Por exemplo, o que dentro da cultura védica é chamado de soma, a princípio não é uma planta exatamente. É um efeito que as pessoas comungavam para ter uma relação mais mística, esotérica com o divino. Ainda que hoje em dia isso seja muito entendido de uma forma de intoxicação. Mas, assim, dando uma pesquisada e uma observada com mais detalhes, faz muito sentido correlacionar os efeitos que se colocam desse, digamos, elixir divino do soma para o Ayahuasca também. É claro que tem modos e modos de utilizar isso. Mas, no geral, às vezes, acaba-se tendo uma visão muito restritiva do processo do Ayurveda. Eu, particularmente, já estou comungando e observando os efeitos tanto do Kambu quanto do Ayahuasca, sei lá, um ano, por aí. Eu acho que já é um minimozinho de experiência para poder começar a falar alguma coisa sobre o assunto. Então, eu sempre tive bastante resistência em comungar o Ayahuasca porque eu achava muito banalizado a forma como as coisas foram, digamos, sendo apresentadas. e eu acho que levou bastante tempo até, digamos assim, o universo configurar os astros da maneira adequada para eu sentir que eu tinha encontrado um lugar adequado, uma pessoa que eu, assim, me sentia bastante seguro e tranquilo. E a primeira experiência que eu fiz foi com o Kambu. eu vou mostrar aqui para vocês suavemente. Aqui dentro tem um isqueiro, né? A babosa é, digamos, um um plus ayurvédico na história. Tem essa pazinha e essa faca. Então, é mais ou menos assim. tem uma eu acho que é uma perereca lá no Amazonas que eles sobem uma palmeira alta e essa perereca fica ali aí pega a resina dessa perereca que é uma coisa extremamente tóxica mas em pequenas doses é uma vacina indígena muito potente. Isso foi recebido por algum xamã, pajé eu acho que foi na Alazônia e no momento onde os índios estavam com um problema de muitas infecções e muitas mortes por conta de vírus e etc. Aí o processo do Kambu é mais ou menos assim. Você dá uma porrada no teu corpo o vata fica louco e depois de um tempo você tira esse digamos venenos em doses que se transformam em vacina do seu corpo. Basicamente é feito assim se esquenta esse pózinho aqui tá vendo esse pózinho do lado da faca esse pózinho é um pózinho que se queima pode ser qualquer pózinho que queima e é feito umas duas três quatro cinco depende é suaves queimaduras na pele simplesmente para tirar o epitélio superficial coisa que depois cicatriza numa boa que nem para a gente digamos assim dar a vacina a gente precisa furar a pele com a seringa para a gente dar a vacina do Kambu a gente fura a pele com esse pózinho que a gente esquenta na vela aí ele forma uma brasinha aí faz tipo um suave queimadinho não precisa se preocupar não é nada de grave essa ainda é a parte animada só que antes disso enche-se o bucho de água e aí ayurvedicamente no geral principalmente essa época que está bem frio põe água morna para dentro o ideal é você beber até teu estômago falar meu Deus para com isso que senão eu vou vomitar porque isso é uma forma de garantir que o plasma esteja bem digamos assim refeito isso tem um contexto né porque normalmente o pessoal fazia o cambo logo depois do ritual do ayahuasca e como o ritual do ayahuasca muitas vezes dura sei lá quatro horas ou qualquer coisa assim há uma tendência da pessoa desidratar então isso era uma medida de segurança pelo menos esse é meu olhar ayurvédico sobre o assunto e aí na hora que insere o cambo é digamos assim uma resina que é raspado dessa pazinha eu não sei se dá para ver na definição do vídeo mas acreditem aqui embaixo tem uma resina o sistema começa a circular bastante desse processo digamos invasivo dessa resina e isso tem um efeito no curto prazo de acelerar o batimento cardíaco tem um efeito de fazer com que haja uma certa tontura eventualmente alguma vontade de vomitar algum processo de diarreia são coisas que no ayurveda de alguma forma são alcançadas também no processo de panchacarma através do vamana do veretina a gente pode dizer que isso é digamos assim o ayahuasca e o cambo é um processo de panchacarma indígena e não exatamente indiano mas além dele ter um efeito depurativo no sistema ele ajuda bastante também a questão de regeneração de áreas que estão com baixo fluxo de prana que é exatamente por isso que eu comecei a digamos assim receber e testar em mim os efeitos do camboi o resultado para a minha mão esquerda que tem já esses dez anos de processos terapêuticos diversos inclusive dos panchacarmas que eu fiz na Índia é muito interessante principalmente no que a gente chama de circulação de prana fluxo do chi desobstruir girotas limpar meridiano o camboi ele não é uma medicina assim muito delicada da mesma forma como panchacarma na ayurveda no processo de shodhana não é nada assim gostosinho né é preciso tomar algum cuidado com pessoas com hipertensão é preciso tomar algum cuidado com pessoas que estejam muito fragilizadas por exemplo ontem a gente viajou sei lá umas quatro cinco horas e aí não é legal depois de viajar tanto tempo fazer um cambo logo em seguida é bom estar com o corpo descansado é bom estar com o corpo pronto para levar digamos assim um caixote da mesma forma como não é muito bom entrar no mar cansado num dia de ressaca a gente pode considerar que o cambo o processo o camboi é mais intenso do que o processo do ayahuasca ainda que o ayahuasca seja digamos assim muitas vezes mais profundo mas dentro de uma perspectiva ayurvédica a gente trabalha muito num nível do pranamayakoshi do manamayakoshi para além do nível fisiológico ou seja o nível digamos assim de vitalidade da gente do pranamayakoshi e processos emocionais que ficam grudados como homem emocional são muito digamos assim atingidos pelo processo de autoconhecimento do ayahuasca e do cambo também chamado o ayahuasca de vegetal e etc então dentro de uma perspectiva ayurvédica o cambo ele tem uma capacidade muito grande de abrir os esrotas e limpar os esrotas que é o grande propósito do panchacarmo é claro que da mesma forma como o panchacarmo não deve ser feito de uma maneira deviana usar o cambo também deve ter digamos assim os cuidados clínicos para que aquilo dali não dê um piripaque na pessoa porque de fato ele é uma medida terapêutica muito intensa da mesma forma que quando a gente vai fazer ovamana se a pessoa não tiver a MS se não tiver o vômito aquilo dali gera um problema grave certo então se você tem algum grau de interesse de comungar ayahuasca receber o cambo é extremamente importante que você conheça bem a pessoa com quem você vai fazer aquilo que você confie na pessoa que você de alguma forma se relacione com essa pessoa e tenha esse laço de confiança antes de você digamos se jogar na aventura certo principalmente os vatinhos que adoram falar ai eu quero namastê onde é que você está me passa o contato eu quero calma não é bem assim é muito importante que você procure o lugar onde a tua alma se encontra e não exatamente só no oba-oba porque uma pessoa fez você tem que fazer lá também não aquele lugar tem que ser um lugar que você de alguma forma tenha uma relação santa de santuário com aquele espaço e com aquelas pessoas tá bom mas eu acho importante colocar esse material à disposição porque as vezes é muito difícil ter um testemunho assim mais tanto vivencial quanto também ponderado sobre o assunto tá bom bom grato por assistir e qualquer coisa manda seu comentário aí que a gente vai se falando namastê deseja marcar seu atendimento namastê.thiago arroba gmail.com namastê tchau